Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou no Ofita Vita, porque hoje nós temos doutor Caio César Gazin, oftalmologista especializado em glaucoma. E veio umas perguntas assim até bem inusitada para ele no dia de hoje, uma principalmente que eu nunca ouvi falar e hoje o doutor Caio Gazin estará respondendo as perguntas que vieram para ele. Sempre no oferecimento de cooperativa Cicredi, quem coopera cresce. A nossa cooperativa é válido, piquirinha BCD, Paraná, São Paulo. Então, precisou? Está aí. Ofita Vita, hospital oftalmológico Dr. Augusto Legnani Neto, Dr. Paulo, Dr. Caio, vários profissionais por lá e sempre com muitas novidades. E conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Tudo bem contigo, Dr. Caio? Tudo certo também. Muito bom ficar na tua sala também, né? Tudo nosso, doutor. Até eu fiquei curiosa com essa pergunta, com essa dúvida. E já ouvi falar também que quando a pessoa fica muito nervosa, diz que a visão fica turva. Acho que está soltando fogo pelas ventas, como dizem, fica muito nervoso. Veio a pergunta assim, doutor, tenho glaucoma e quando eu fico nervoso, a minha visão piora muito. Tem a ver nervosismo e glaucoma? Olha, a embaçamento visual quando o paciente fica nervoso, eu acredito ter muito mais relação com o nervosismo, com a percepção da pessoa naquele momento, de tudo ao seu redor e não necessariamente com alterações oculares. O glaucoma, hoje em dia, a gente sabe que tem alguns estudos que mostram que o fato do paciente estar mais calmo, que o paciente fazer meditação, né? Faz com que as pressões do olho do paciente possa estar um pouco mais controlada, né? Então, estão investigando agora uma forma de colocar isso na prática médica, né? Porque é um dado que a gente ainda não consegue colocar na nossa prática clínica, no nosso dia a dia. Estão investigando se momentos de respiração durante o dia é o suficiente para trazer um benefício para o paciente do glaucoma, né? Porque hoje em dia o estudo que saiu é que meditação durante cinco dias na semana, né? Uma hora de meditação poderia trazer algum benefício, mas uma hora de meditação, né? Hoje em dia a gente sabe, nesse mundo caótico, quem que faz meditação, que dirá uma hora para todos os dias. Então, estão pesquisando, né? Os pesquisadores, se existe uma forma de trazer isso para a prática clínica para o dia a dia dos nossos pacientes, né? Então, quanto ao nervosismo, esse eu não vou dizer para vocês que o nervosismo em si é a causa, né? Ocular, assim, de piora da visão do paciente. Provavelmente isso tem relação com o momento de estresse, né? Conversar, às vezes, com o psicólogo, alguma outra abordagem e não necessariamente pensar que está com um problema orgânico, ocular. Nesses momentos, eu acho que é bom respirar fundo, né, doutor? Que ajuda o glaucoma. Que ajuda o glaucoma e procurar ficar mais zen, né? Mesmo que você esteja muito nervoso. Uma coisa que é interessante, né, que a gente vai orientando os pacientes quando está em consulta, o paciente ficar muito nervoso na consulta aumenta a pressão. E, às vezes, faz a gente fazer um super tratamento do paciente com glaucoma ou, às vezes, acabar indicando umas cirurgias, né, de uma forma precipitada. Porque se o paciente, na hora de medir a pressão, ele fica nervoso, ele aperta os olhos, ele tranca a respiração, esses movimentos de trancar a respiração faz subir a pressão do olho. O resultado é errado também. Então, o resultado é falso. Então, o paciente tem que respirar normalmente durante o exame da pressão do olho e tem que estar confortável. É muito comum em pacientes muito obesos, né, ou pacientes que não conseguem, por causa da estatura, se encaixar direito nos aparelhos oftalmológicos, correrem o risco de ter uma pressão falseada. Então, a gente tem que ficar mais atento nesses casos. Vou te fazer uma pergunta em cima disso, que não está no nosso script, como nós falamos. Muitas pessoas, com certeza, já se identificaram. Às vezes, está, assim, uma leve dor de cabeça, mas os olhos doem muito. O fundo do olho dói muito. Dá a impressão, assim, parece que vai explodir, né? Neste momento, doutor Caio, é bom ver a pressão ocular? É interessante, porque é a única forma da gente saber que não é a pressão ocular. Não é a pressão ocular, das dúvidas. Isso. As dores oculares têm diversas causas que podem chegar a causar uma dor ocular, né? Inclusive, uma enxaqueca, uma cefaleia, né? Pode trazer dores oculares ou se manifestar com dores oculares, né? Então, a medida da pressão do olho é um passo muito importante. Assim como saber se não falta óculos. Ou se não tem um excesso de grau no óculos, que é outro fator muito importante. A pessoa que tem a visão fraca, por exemplo, fica muito no celular, computador e ter dor de cabeça. Pode ser o... Falta do óculos. Ou o excesso de computador. Ou o olho seco. São muitos fatores que só dá pra saber avaliando. Isso. Mas são muitos fatores que a gente tem que levar em consideração. Então, assim, nem toda dor de cabeça é ocular. E nem toda... Nem toda dor de cabeça é ocular. E também saber que nem toda dor no olho é ocular também, né? Seria assim. Pode ser o excesso de tela. Vamos falar assim. Pode ser que uma dor no olho vai ser resolvida pelo neurologista. E uma dor de cabeça vai ser resolvida pelo oftalmologista, né? Então, é uma investigação mais completa que tem que ser feita. Folve um neuro na situação também. José pergunta. Estou com o começo de glaucoma. E se eu fizer o tratamento direitinho, como o doutor pediu, o problema some, estaciona ou vai agravando devagarinho? Olha, o glaucoma é uma doença naturalmente progressiva. O que significa? Que é uma doença que costuma progredir. A questão de estacionar do glaucoma, né? Ele estaciona. Como que ele estaciona? Ele estaciona numa velocidade de progressão imperceptível, né? Então, a gente tem as curvas, por assim dizer, né? A gente vai colocando os defeitos do paciente dentro de uma curva. Onde o início do tratamento, né? O paciente saudável. A saúde do olho. E aqui, os anos de vida. Então, a gente tem que pautar o tratamento do paciente em quantos anos de vida também o paciente tem que ter. Então, um paciente que tem 90 anos, ele tem que ter um tratamento menos agressivo do que um paciente que tem 50 anos. Porque ele, por assim dizer, a perda de fibras, a piora do glaucoma não vai ser percebida por ele. Entende o que eu quero dizer? É uma deterioração, né? E essa deterioração vai dentro da curva do paciente, ele vai enxergar até o resto da vida. Um paciente com 50 anos, a gente tem que manter essa curva muito mais reta, muito mais estável, né? Muito mais estabilizada do que um paciente que tem um pouco mais de idade. Que pode ter uma deterioração da visão e não vai ser percebida durante a vida dele. Então, assim, é uma doença naturalmente progressiva. A gente estabiliza ela. Melhorar, hoje em dia, não tem nada que vá melhorar, né? Que a gente consiga aplicar na clínica. A gente espera que surjam estudos e surjam medicações e tratamentos que possam trazer alguma melhora para o paciente. Mas aplicável na clínica, no dia a dia do médico e do paciente, a gente não consegue aplicar nenhuma melhora. Por isso que a gente precisa estabilizar a doença o quanto antes. E fazendo acompanhamento sempre para ver. Exatamente. Na última entrevista, o senhor falou sobre glaucoma ângulo aberto, ângulo fechado. E qual dos dois é mais complicado? E parabéns, doutor Caio, pela sua bela atuação no programa e de profissionalismo. É assim que nós precisamos de pessoas iguais ao senhor, né? Profissional, bem profissional mesmo. Aqui, doutor, nós falamos mesmo no último programa sobre ângulo aberto e ângulo fechado. Aqui ele quer saber qual que é o pior. Então, assim, ângulo aberto e ângulo fechado, vamos colocar aqui primário, né? Glaucoma primário. Então, a gente vai ter o primário de ângulo aberto e ângulo fechado. O primário é aquele que é inerente do paciente, da sua genética, do seu desenvolvimento, né? Não é uma doença congênita, uma má formação. E não é uma doença adquirida por inflamação, por cirurgia, por outras doenças, né? Oriundas de outras partes do corpo. Então, os glaucomas primários que têm origem, que a medicina não sabe exatamente por quê, por assim dizer, né? Surge porque surge. Existe o aberto e o fechado. O glaucoma de ângulo fechado, dentro desses dois, ele é muito mais grave. Ele causa muito mais cegueira. Porém, ele é evitável. Diferente do glaucoma primário de ângulo aberto, que a pessoa vai ter a doença e a gente vai controlar essa doença, o glaucoma primário de ângulo fechado é evitável. Porque ele surge dependendo de alguns componentes da anatomia do nosso olho, que vão causar uma obstrução do trabeculado antes do trabeculado, né? O ralo vai entupir literalmente porque caiu, por assim dizer, alguém tampou o ralo, né? Caiu uma lona, alguma coisa realmente tampou o ralo. E se a gente percebe rapidamente, a gente tira essa lona e o ralo fica livre para escoar. Então, a gente consegue evitar fazendo um exame oftalmológico bem feito, fazendo intervenções no momento certo, fazendo laser, fazendo a cirurgia de facectomia, cirurgia de catarata, né? A retirada do cristalino, pode ser coisas que evitam o dano glaucomatoso no paciente. Então, a gente investigar o paciente que é suspeito de fechamento angular, identificar o paciente que tem fechamento angular primário, evita que o paciente tenha glaucoma primário de ângulo fechado, que é uma forma meio agressiva de glaucoma, por assim dizer. O glaucoma primário de ângulo aberto, ele é moroso, ele vem nos anos da vida e ele vai surgindo aos poucos. Devagarinho, ele vai se instalando. Aqui tem uma sequência da pergunta dele. De que forma que uma pessoa que tem glaucoma enxerga? Tubular. A gente tem aqui a foto normal, né? Um olho normal. E aqui a gente teria um olho com glaucoma. A visão do paciente vai se afunilando, porque é muito difícil da gente saber como é que está acontecendo esse afinamento, por assim dizer, do glaucoma. Eu acho que eu consigo mostrar para vocês aqui, dos meus pacientes de hoje de manhã, eu tenho aqui para a gente conversar. Um caso de um paciente mais avançado, ok? Que a gente já viu um acometimento nesse campo aqui, que é o campo que a gente chama de 10-2, né? Um campo um pouco mais central do paciente, ok? Toda a região preta é a região que não enxerga mais. Essa região aqui seria normal. A preta é uma região que já foi perdida. Então, a gente entende que a perda de visão no glaucoma é irregular, né? É uma irregularidade da ilha de visão, mas marcadamente no sentido horizontal, tá? A região aqui no centro do X é o que faz a gente enxergar. Então, a gente só percebe o glaucoma quando ele começa a acometer bem a região aqui perto do X. O central. O central. Só que, olha como é que a doença é caprichosa, por assim dizer, ou melhor dizendo, o nosso corpo foi feito de um jeito muito caprichoso. Ele foi feito para evitar a gente perder a visão. Então, essa é uma paciente que enxerga muito bem, porque ela tem ainda a região central aqui do olho direito não acometida, e ela tem praticamente a região central do olho esquerdo sem acometimento, né? Aqui, a região mais central, né? Porque aqui a gente já está falando de um campo mais restrito, né? A gente já está falando de um campo 10-2, né? Um campo bem restrito. Mas, na binocularidade, com os nossos olhos abertos, a gente foi feito para sobrepor a imagem. Então, a gente não enxerga o campo desse jeito. A gente sobrepõe. Então, a gente só tem sintoma, ou só tem real perda de visão, quando os campos sobrepostos estão pretos. Quando a gente tem branquinho aqui e branquinho aqui, a gente enxerga muito bem com binocularidade. Esse branquinho aqui sobrepõe essa região preta, e a gente não percebe a perda de visão. A mesma coisa aqui. Esse branquinho sobrepõe a região preta, e a gente não percebe, né? De uma forma simplificada seria isso. Então, a percepção da perda de visão só acontece quando o preto encontra com o preto, e na região central. Então, demora muito. A gente só percebe esses achados quando a gente faz o exame de campo visual, a campimetria. É uma doença caprichosa por causa disso, porque o nosso olho foi feito para enxergar, e um compensa o outro. E a doença tem que atingir os dois olhos de uma forma bem significativa para que a gente comece a ter sintomas. Nossa, que boa explicação, hein? Ótima! Gente, eu adorei essa explicação que o doutor caiu hoje, esse bate-papo. Aqui ele foi tirando umas dúvidas, e que eu e o doutor Augusto sempre falamos não é uma consulta, né, doutor? Isso não é uma consulta, mas sim as dúvidas que as pessoas têm. Então, o doutor vai explicando alguma coisa aí para vocês. Eu vou te deixar à vontade para deixar aquele recadinho especial. Bom, pessoal, nós estamos aqui no Oftavita para atender a todos, tá? A região inteira pode ligar aqui, entrar em contato com a gente para agendar a consulta. Temos especialistas em praticamente todas as áreas para atender vocês. Não deixe de procurar o seu oftalmologista, não deixe de fazer o seu exame de rotina, mesmo se você não usa óculos. Doenças em estado avançado, na minha prática, eu costumo ver em pacientes que não usam óculos, tá? Pacientes que não vão no oftalmologista, pois enxergavam muito bem até os 50 anos, são os que têm doenças graves. Os pacientes que sempre usaram óculos costumam ter doenças mais leves, por assim dizer, porque estavam acompanhando. Interessante. Aí, mais uma dica importante, então, do doutor Caio César Gazin, ele que é oftalmologista e especialista em glaucoma, gente. E como o doutor falou, não deixe para a última hora, quando as coisas estão graves, para procurar o seu médico, né? Então, procure enquanto há tempo, sempre. Qualquer coisinha, algo diferente na sua visão, procure o seu médico. Muito obrigada, doutor. Obrigadão. E até a próxima. A qualquer momento, nós estaremos aí com o doutor Caio e com qualquer outro profissional do Hospital Oftalmológico Oftavita da cidade de Moarama, no Paraná. Muito obrigada. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já já com vocês, porque nós temos mais uma matéria bacana. Oi, gente! Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre Poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanais durante um ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu e bora poupar Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha Porque hoje nós vamos fazer uma cuca com recheio de vinho tinto É uma delícia! É uma receitinha italiana Essa receitinha é de família Então é isso que eu estarei fazendo para vocês no dia de hoje Vamos começar a nossa culinária? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a minha culinária é uma cuca com recheio de vinho tinto Vamos aos ingredientes Aqui nós temos duas xícaras tipo chá de farinha de trigo Vamos com uma xícara de farinha de aveia Vamos tirar de cena Vamos com o nosso açúcar demerara Uma xícara Três ovos ligeiramente batidos Meia xícara de óleo de girassol Sempre a mesma xícara que você usa no começo da receita Você usa ela até o fim Aqui nós temos Uma noz moscada inteira Esfarelada grosseiramente Aqui nós temos o nosso fermento em pó Uma colher tipo sopa Aqui nós temos uma xícara de leite Agora nós vamos com outros ingredientes que é para o recheio Aqui vocês estão observando que eu tenho vinho tinto e água Então o que você vai fazer? Você vai colocar meio a meio Uma xícara de vinho e uma xícara de água Por quê? Porque o vinho tinto ele é forte Então você tem que maneirar bem Duas colheres de amido de milho Duas colheres de açúcar que vai no nosso recheio junto com o amido com o vinho A cobertura da nossa cuca Duas colheres de amido de milho 100 gramas de coco ralado Duas colheres de açúcar que vai na cobertura também Uma colher de margarina sem sal Vamos começar a fazer a nossa cuca então com o recheio de vinho no dia de hoje? Bom, vamos começar com ovos Meia xícara de óleo Vamos colocar uma xícara de açúcar Uma xícara de aveia e uma xícara de açúcar Então aqui está a nossa nos moscada Vamos triturar esse aqui e daí já vamos colocando outros ingredientes Vai colocando o leite aos poucos e a farinha de trigo E aí E aí Vamos lá. Bom, gente, eu bati ela, acho que uns seis, sete minutos. Agora, vamos com o fermento. Vocês sabem muito bem que o fermento, quando você coloca, né, nosso fermento em pó, então você tem que cuidar pra não bater muito. Só uma batidinha bem rapidinha. Agora, nós vamos pôr na nossa forma. Então, eu já untei aqui uma forma. E nós vamos pôr aqui. Tô pensando em fazer esse. Então, agora, eu vou deixar ela aqui e vou fazer o meu vinho. Bom, aqui eu tenho as duas colheres de maizena, uma xícara de água, uma xícara de vinho tinto. E o açúcar. Ok? Então, aqui você mexe. Agora, começar a ferver, nós vamos colocar nosso amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Nós temos que dissolver esse amido. Esse creme não pode ficar muito duro. Fiquem atentos. Ok? Bom, está quase levantando fervura. Então, vamos lá. Você vai fazer o creme de vinho. Olha que creme bonito que fica. Baixa um pouquinho o fogo. Que cheirinho gostoso de vinho. O forno já está ligado há 15 minutos. Eu vou contar para vocês aqui o que eu fiz. Eu quero fazer duas camadinhas. De recheio de vinho. Então, eu coloquei a massa, mas eu tirei um pouquinho. Eu vou pôr o recheio. E depois, nós colocamos a massa. Você faz assim. E assim. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E agora, mais um pouquinho do nosso creme. Essa cuca é a receita da minha mãe Ana. Minha mãezinha querida, que eu amo muito. Uma mulher de 83 anos, praticamente. E que cozinha. Mora sozinha. Cozinha para ela. Faz tudo. É um abenço. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cobertura da cuca. Vamos fazer. Vamos deixar isso aqui de ladinho. E vamos começar a fazer a cobertura. Duas colheres de açúcar. Estou usando o açúcar. É açúcar grosso. Duas colheres de amido. Uma colher de margarina sem sal. Aqui eu vou colocar o coco. Eu tenho 100 gramas de coco aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Agora, a mão na massa. E vamos mexer até formar isso aqui no farelinho. Quando você fizer as suas coisas, procure usar luvas. Esteriliza tudo que está por perto de você. A gente cuida muito disso. Olha que bacana. Se você quiser colocar canela em pó, fique à vontade. Eu gosto porque... Deixar branquinho... Porque eu sempre falo que dá um contraste bonito, né? Com o vermelho e a farofinha. Olha que linda que fica. Aqui está, então, a nossa cobertura. Deixa eu colocar aqui. É claro que eu fiz cobertura até demais aqui, né? Isso aqui é quase que para uma forma grande. Agora, eu vou levar ela para o forno. Ela ficará no forno de 35 a 40 minutos. Depende de forno para forno. O meu forno é elétrico. Então, pode variar do fogão a gás para o forno elétrico, ok? Eu mostro para vocês prontinha. Vamos tirar a nossa coca do forno. Olha que linda. Agora, o recheio de vinho está à mostra. E vamos levar para a nossa bancada. Pessoal, aqui está a minha coca super quente. Tirei do forno agora. Olha a maravilha dessa coca. Então, pode fazer em casa sem medo, sem medo mesmo. Ficou excelente. Não ficou batumada, como o pessoal fala. Ela ficou fofinha. Olha só o vinho. Vamos experimentar a culinária. Eu vou pegar a parte que tem vinho, porque amo vinho, viu? Bom demais. Essa é a nossa culinária do programa da Tamir no dia de hoje. Não esqueça de entrar lá no nosso canal, no YouTube, curtir nosso trabalho, inscrever-se. Eu tenho certeza que, através do programa da Tamir, vocês vão ter muitas receitas e também entrevistas importantes. Eu conto com vocês. Entre lá e inscrevam-se. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento, eu estarei com vocês e trazendo muitos assuntos importantes. Tudo o que tem no programa da Tamir, os entrevistados do programa da Tamir, sempre acrescenta para a sua vida. Com certeza. Beijos e abraços e até lá.